Então, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Aí, parceiro, eu faço aquilo improvisado Aí, parceiro, no improvisado Tu parece a trufa da cacau cheio queimado Você quer ter me gastar as trufas? Até porque o seu berço já tá que nem um guarda-chuva Eu pareço a trufa até queimado Você preto tá de branco, tá que nem um papel cagado Ah, tu tá ligado, meu parceiro Se liga, parceiro, eu chego aqui, sou freestyleiro Aí, se liga sem pederastia E tua barriga parece a gelatina em cima da pia Ah, você quer gastar, meu mano, então anota Até porque o seu crânio parece até um bloco de nota Fazendo freestyle aqui no ranking A roda tá formada pra caralho A arca de não lembra, eu tô no toque Ah, sabe como é engraçadinho você Roubando rimas de Pelé Se liga, meu parceiro, aqui no trem pop E teu tênis parece a barca O papu é reto, mano, na parada Eu sou pereto, é maladona Cheira, cheira e no final não joga nada Você falou Pelé na pele Até porque rap sente na pele Primeiro round que eu tenho o meu começo, acerto Vamos continuar o bailão Vem que vem, Diego Esta é a sua última chance Caralho, velho, velho, velho Ele é sim, ele é sim, ele é sim Mas não tem que pegar Jera, jera Uou 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 Pega a visão Pega a visão Pega a visão A construção Pega a visão Você fala pode me gastar Diz que eu não mando bem Não tem nada a jogar Na cara de ninguém Eu não sou famoso Mas tu é famoso também Agora eu vou te perguntar Quantos tanques você tem? Eu tenho 12, meu camarada Não puxa esses papos Que você tá na montada Se liga, nego Drama faz o frique é ligeiro E teu peitinho que parece Até buzera de padeiro Ele quer falar de 12 E agora eu vou explicar Eu sou MC Pose E vou te cancelar Aqui na batalha O sangue já vai jorrar O MC Pose vai cancelar Karol Conká Karol Conká Com a barriga desse tamanho É você que vai tombar Eu chego pra improvisar Nego drama que não fria Gastação Ele quer me gastar Até de gordo, mano Tô desenvolvendo Até porque cê sabe, mano Eu curto a brisa Continuou a sexta básica Minha casa tem comida Porque se irá Sua costela já gruda Na camisa Na praia de Icaraí Você é até boia Se você correr Dois quilômetros No sol Da sua testa Vai começar a escorrer O óleo do óleo Pega a visão Meu mano Ele quer falar de óleo Eu sou preto Sou petróleo Mas na verdade é hack Até porque você Não tem resposta E nem ataque Agora eu vou matar Nego do boial Depois do crack Depois do crack Se liga no papo Que eu mando No improvisado Você parece Até o Faustão queimado Mas você Que tá dando Seu relógio Ao contrário Eu sou o Faustão Mas agora Você sabe Que isso é improviso Alguma coisa Aí, Diego Barulho Para a primeira Sembifinal Da noite Barulho Barulho Galiza Batalha Me referiu Arremio Cristone Dncph Negodrama Confirmar Negodrama Dncph Boaah Boaah